Música Música Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Sejam todos e todas bem-vindos na casa do Senhor e a nossa casa Todos se sintam ao ouvido, se sintam bem e hoje a gente já começa o dia 3 anos de novo Nós vamos receber a comunidade com a pastoral da Vicentina, ministro da Eucaristia, leitores, oradores e nossos celebrantes quatro anos Sejam todos bem-vindos e recebemos a participação de entrada de pé cantando Amém 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 Venha nascer do nosso lar, venha nascer da nossa casa, venha nascer dos nossos corações, das nossas mentes. E com o vosso nascimento, com a vossa vida, nós possamos ser comunicados. Que as nossas casas sejam eliminadas pela vossa ternura, pela vossa compaixão. E que as nossas casas, o nosso lar, os nossos corações, as nossas consciências, sejam eliminadas pela vossa misericórdia. Amém. 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 do Senhor. Exulto da alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me com um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória adiante de todas as nações. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. A resposta é a minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. a minha alma se alegra no meu Deus. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que eu respeito. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. Irmãos, Rezai sem cessar. Daí graças em todas as circunstâncias, porque essa, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias Mas examinai tudo e guardai o que for bom Afastai-os de toda espécie de maldade Que o próprio Deus da paz os santifique totalmente E que tudo aquilo que sois, Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos de fé Vamos de fé Vamos de fé Aleluia 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja com gosto, proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor! Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunha à luz, para que todos chegassem à fé como é dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunha à luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus viviam de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe então, quem és afinal? Temos que levar a resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai no caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados, pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem dias, nem profeta? João respondeu, eu batizo uma água, mas no meio de nós está aquilo que vós não conhecês e que vem depois de mim. Eu não mereço desabarrar a correia de suas saudades. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizado. Palavra da salvação. Palavra da salvação. A minha alma se agueira, meu Deus. A minha alma se agueira do meu Deus. A minha alma se agueira, meu Deus. A minha alma se agueira, meu Deus. Qual é a razão da alegria do salmista E qual é a razão da alegria de Maria Qual é a razão de São Paulo Que nos convida a alegrar-nos A alegrar-nos do Senhor Novamente vos digo, alegrar-nos Qual é a alegria do profeta Isaías Quando diz, tenham felizes São os passos daquele que vem sobre os montes Trazendo a paz no oceano Quanto a justiça Quanto a tranquilidade, a felicidade E a realização O Espírito do Senhor repousa sobre mim E a energia Ele me capacitou para que eu leve a alegria Aos desanimados Aos tristes O conforto ao desconfortados Para que eu enxunte as lágrimas Do rosto das crianças Dos pais que não sabem o que fazer Não sabem o que Consolar os seus filhos que estão chamando Deus me enviou para levar a liberdade Aos presos Aos cativos Restaurar as casas e as famílias quebradas Destruídas Construir novamente os muros derrubados Por causa do cansaço Por causa do cansaço Por causa das necessitudes Por causa de endas situações Que a sociedade humana enfrenta Com as quais a sociedade humana tem batalhado Eu sou a alegria Do povo triste Eu sou o sorriso Das crianças Eu sou a paz Daqueles povos que andam em guerra Daquelas famílias que andam em guerra Então quando a gente escuta O próprio Senhor falando assim E Ele se dizendo O pastor vai ao encontro das crianças Dos homens e das mulheres que estão perdidos No mundo Dos homens e das mulheres que estão afascados E afascadas Do convívio Dos homens que não sabem se celebrarão Seu mandato ou não Das mulheres que não sabem Se conseguirão Comprar um presente Para dar aos seus filhos E às suas filhas Essas pessoas não convivem E eles são vós E elas se alembram Porque o Todo-Poderoso Fez delas maravilhas Porque o Todo-Poderoso não os amador Porque o Todo-Poderoso cuida de cada um de nós Porque o Todo-Poderoso Mesmo que o povo Mesmo que o mundo nos abadone Ele permanece sempre em nosso lado Ele jamais nos deixa Comer o nome do Todo-Poderoso Ele é aquele que restaura As nossas forças debilidades Ele é aquele que anima Basta que nós colhemos para Ele E atrairmos sobre nós e para nós A sua força E o seu poder Ele é aquele cuja voz Cuja palavra Se faz presente na pessoa do Santo Confio Pois o verbo se pescar E atorna entre nós Este verbo veio aderrar-se Nas nossas situações Esse verbo É aquele que nós ouvimos Na primeira aventura O Espírito do Senhor Repou-se em si O Espírito do Senhor Capacitou Para que Ele fosse Ao encontro De todos nós Que já víamos Nas regras Então o motivo da nossa alegria Nos irmãos e minhas irmãs É precisamente este Nós temos um Deus Presente na nossa vida Nós temos um Deus Que nos ama Nós temos um Deus Que cuida de nós Deus Nós temos um Deus Que prevê E provê As nossas necessidades Basta que nós Ervendo a nossa voz Corramos ao irmão Basta que nós Ervendo Os nossos olhos E os nossos ouvintes Ouçamos a sua voz As suas palavras E se damos Como nós não o desejamos Era preciso que alguém fosse Na frente Para preparar o caminho E este alguém É a voz Que brada Dizendo Preparar o caminho Para o Senhor Como nós acabamos de ouvir João interpelava Sobre o porquê Que ele estava alucinando Porquê que ele estava batizando Porquê que ele Se apresentava como Messias Eis tu Messias? João diz Não sou Eis Elias? Não sou Elias Eis o profeta Também não sou profeta Então quem és tu? Porquê que batizas? Se não és que Messias Não sou profeta Nem exilias João se coloca no seu lugar E diz Eu sou a voz que brada no deserto A voz Não é mais importante Do que aquilo que nós lhes Uma voz Sem cultura Uma voz Sem palavra É como aquele sino Que tocou E mais ainda O sino Talvez Nós que enxerguemos Por detrás Do som do sino A hora São dez horas São doze horas São onze horas São Enfim Por detrás Do som do sino Está A hora Que o sino Transmite As onze batidas Significam onze horas As dez batidas Significam dez horas Afinal Por detrás Do som do sino Do barulho do sino Está A delimitação Das horas Por detrás Do barulho do sino Está o ritmo Que ele está transmitindo Por detrás De todo E qualquer grito Está Por detrás Está a insatisfação Na lágrima Que cai nos olhos De uma criança Está uma mensagem Que fala De cor e mente Clamando pela atenção Clamando pelo carinho Clamando pela estima Clamando pela vontade Clamando pela atenção Clamando pela atenção Clamando pela saúde Clamando pela educação Por detrás De uma criança Que chora Está Exatamente A chamada de atenção Para que nós Os adultos Possamos nos comodê E passamos a aula Para esta criança Por detrás De uma família Acabunhada Uma família Uma família Envergonhada Uma família Fechada dentro de si Está um rol De injustiças Provocadas Por nossa Pupabilidade Provocada Por causa De uma insensibilidade Terriba Por causa Da má Da injusta Destrução Dos meios E seriam Que são Propriedade São o bem De toda A comunidade Por causa Por detrás De uma família Acabunhada Por detrás Da idade De uma família Está a insensibilidade De um governo Público Está por detrás Disso A insensibilidade De um governo Que ao invés De prever E prover As necessidades Dos cidadãos As necessidades Dos munícipes Enchem seus bolsos Das pessoas Privadas Diz-se que O escândalo O longo Da Petrobras É Uma gota De água Na corrupção Do meu salão Do escândalo Do meu salão E de tantas outras Situações Que passam Aqui no nosso Brasil Existem famílias E como vocês Parabéns Choram Sofrem E morrem Por causa Da insensibilidade Por detrás De cada morte Está O criminoso Está o assassino Estão aqueles Que detêm o poder Por detrás Do papai e mulher Está o rio de dinheiro Que nós precisamos gastar Para trazer os munícipes A nós A voz A única voz Que você Deve ouvir Não deve ser a outra Senão aquela Que traz A mensagem Da salão de si A mensagem Da alegria A mensagem Da paz Senão aquela Que traz A mensagem Da reconciliação A mensagem Da justiça A mensagem Da honestidade A mensagem De Deus Jesus Que faz Por exemplo Na história Preparar O caminho Do Senhor Entendem As suas Vendas Todas as Revidas Sejam Preenchidas Porque está Rindo Aqui Que é maior Do que eu Ele existia Existe antes de mim Eu não sou De me abaixar E desaparar As santálias Dos seus Pes Em Jesus Aquele que o profeta Isaia nos apresenta Como um ser Sobre Que traz Para nós O consolo Ou a consolação De Deus Meus irmãos E minhas E nós unimos Para a segunda Aventura E vejamos O que o Paulo diz Alegrai-nos No Senhor Não apete Em o Tiro Alegrai-nos Matei-nos O vosso Espírito Vestirante E Afinai O nosso espírito De sensibilidade De crivo De peneira Existem muitas Rosas Pelo mundo De fora Mas nós Tivemos A nossa peneira O nosso crivo De sensibilidade Nós tivemos Com os nossos Olhos acesos Abertos E a nossa Lâmara acesa Nós conseguiremos Descubir Que vós É que nos leva A mal E que vós Nos leva A mal Nós vivemos Um mundo Cheio de barulhos Vozes Vozes Sem contínuo Vozes Ocas Mas é preciso Que você e eu Dentro desse barulho Consigamos enxergar Consigamos escolher Algo que nos constrói Dizia na missa Do lado Algo Que nós vivemos No mundo Que a internet Fala muito mais alto Que a televisão Fala muito mais alto Que os jornais Fala muito mais alto Quantos sites Nós encontramos Na internet Mas dentro desses sites Existem vozes Que constroem Existem vozes Que edificam Existem vozes Que santificam Existem vozes Que atraem o céu Para a nossa casa E trazem o céu Para a nossa casa Trazem Deus Na nossa casa Mas também existem sites Que afastam Deus da nossa casa Da nossa família Do nosso lar Do nosso coração Da nossa consciência Existem sites Que destroem Vidas Existem sites De tráfico Tráfico de órgãos Tráfico de pessoas Existem sites De De tráfico De drogas E cocaínas Existem sites Colográficos Existem filmes Colográficos Existem tantas coisas Que destroem A nossa vida Acabam Mas tudo está lindo Depende de você E para que você Escolha sempre bem Você precisa De afinar O seu espírito De sensibilidade Você precisa Ouvir a voz Que clama Preparar O caminho do Senhor Portanto Meus irmãos E minhas irmãs A nossa alegria Deve consistir Em nós Acolhermos O som Da voz Que traz Para nós A palavra Que nos cura Que nos liberta Que nos salva A palavra Que nos anima A palavra Que enxuga As nossas águas Dizer Aos desanimados Coragem Eu Estou Estou A vossa Porta Para trazer A praxe Consolação A alegria A tranquilidade A verdadeira felicidade A verdadeira alegria Queridos Me servimos O trabalho Que fazeis Não é outra Outro Senão Descer essa voz Que traz Para a casa Para os lados Dessas famílias A alegria Que traz Para a casa Dessas famílias Deus Por isso O vosso trabalho O vosso empenho A vossa dedicação Não é só levar A cesta básica Mas é levar Jesus Que mata a fome Espiritual E a fome Mísica Ao fazermos Este ato Nós estamos Fazendo Aquilo que Jesus Cristo fez Sentando Pegou Pão Pegou Nos pãs Nos peixes Partiu Viveu E se formaram Idem Distribuído Aos 5 mil homens Aos 5 mil homens Sem contar mulheres e crianças Aos 7 mil homens Sem contar mulheres e crianças Todos comeram E ainda sobrava Ora 5 sextos Ora 7 sextos Com os pedaços Que sobravam Daqueles que vinham comigo Por quê? Porque Onde Deus põe a mão Tudo acontece Obrigado Que vocês terem assento Por vocês Engregaram As pegadas De Frederico Ozanã E daqueles homens Aqueles jovens Universitados Que tudo fizeram Para que Hoje Na mesa De vocês Queridos familiares Ouvessem Uma ligada Para matar a fome Das crianças Ser equilíbrio Não chega Para nada Mas é alguma coisa Pelo menos Um dia Com mês Vocês rondam Pelo menos Um dia Com mês Os nossos filhos Sobriam A mãe Cozinou A mãe Preparou A mãe Hoje Hoje Temos Alguma coisa Para A mãe Era tão bom Que o mundo Fosse assim Era tão bom Que todos nós Nos decidimos A nós Nos ajudássemos Nas nossas necessidades Isto é Isto é Levar a alegria Isto é um convite A alegrar-nos Isto é um convite A solidariedade Isto é um convite A viver Aquilo que A sociedade São Vecino de Paulo Tem sido No seu dia a dia Faz O seu máximo Em verdade Muitas coisas Que os licenciados Fazem Devia ser Um governo Fazendo E esse era Confeitor Fazendo Mas Nós Em todo E qualquer lugar Que nós estejamos Não devemos Fazer a nossa parte O cristão Não pode Renunciar O seu dever A obrigação De praticar A caridade O católico Não pode Renunciar O seu dever De Praticar A solidariedade A partilha A comunhão Alhar Eucaristia Significa Mistério Serviço Partilha Compreço E vida Vamos então Meus irmãos e minhas irmãs Nos colocar no tempo Renularam O nosso coração O nosso sim A Deus A essa voz Que traz consigo A palavra Que se fez homem Trazendo entre nós Deus No nosso meio Creio em Deus Para o teu Correio E a luz do céu Vem Jesus Que se fez конечно Seu br littor Nosso Senhor Que foi concebido Da mulher O seu Serso Do sangue Nasceu Da vida De maneira Aparecedos Amém. Amém. Irmãos e mais, São Paulo nos diz, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas ensalinei tudo e guardai o que for bom, que afastai-nos de toda espécie de maldade. Peçamos ao Senhor a força e a coragem de nunca dizer sim à tentação ao pecado. Eleve-nos a Deus de nossas súplicas pelo que espera a vida de Jesus dizem-no. Animar-nos, Senhor, a apanhar vossos caminhos. Grazie. Grazie. Senhor, o Papa, os bispos, padres, diáclos, com a fortaleza e coragem de João Bastista, vos pedimos. Animar-nos, Senhor, a apanhar vossos caminhos. Dai-vos que creiam em vossos filhos, os seus testemunhas da alegria, da esperança no mundo, vos pedimos. Animar-nos, Senhor, a apanhar vossos caminhos. Favorecei os pobres, os doentes, os idosos, com a solidariedade e carinho da sociedade, vós pedimos. Animar-nos, Senhor, a apanhar vossos caminhos. Ensinar-nos, Senhor, a apanhar vossos caminhos. Conceder que a campanha para a evangelização encontre corações generosos e comprometidos com o anúncio do Evangelho, vos pedimos. Animar-nos, Senhor, a apanhar vossos caminhos. Conculamos juntos, rezando a oração da campanha para a evangelização. Pai Santo, quisestes que a Vossa Igreja fosse um novo ponto de desalação para todas as nações. A vida e a obra de Cristo que vêm, continuam pelo reino de Deus. Ao entrar em nós, o ator da meditação. Ganar-nos, o Espírito portentífico, e fazer-lhe levar até nossos corações, a respostas da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 e para nós chamamos de Ressurreição. Senhor Santo, pós a glória ao Pai, memória do vosso Filho, da sua paixão do sábado, da sua orgulhosa Ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto estamos na sua nova vida, nós nos oferecemos de ação de graças este sacrifício devido às santidades. Recebem-nos, Senhor, na nossa fé. Olharem que o bondado é a oferenda da vossa Igreja. Reconhecemos a difícil de nos reconciliar no vosso e concedente alimentar-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repleto do Espírito Santo e nos trocamos em Cristo, o seu corpo e o seu Espírito. Fazer de nós o seu socorro e o seu Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para avançarmos na vida eterna. Convire-nos no nome de Deus, Santo José, seu Esposo, São Vicente e Paulo, os vossos apóstolos e mares, São Pedro e São Paulo, Beato Frederico Osaná, Beato Albertino e todos os santos e santos que se dedicaram à obra da caridade. E todos os santos que nos recebem, que recebem por nós na vossa presença. Concedente ao vosso Filho e o seu Espírito Santo e o seu Espírito Santo e o seu Espírito Santo. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa Reconciliação, este é da base da salvação do mundo inteiro, confirmai que vem a caridade da vossa Igreja, enquanto caminhará este mundo do vosso sede do Pai Francisco, o Nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo conquistado. E agora nós suplicamos ao Pai da vossa Igreja, atendei as peças da vossa domínia, que está aqui a domínia, na vossa presença, de modo especial, todos os membros que nos sentimos, a pastoral que nos sentimos, a Guia-nusa paraóquia, a Pascom, o Ministério do Senhor Homem, a sua esposa, as famílias que nós assistimos, reuni a vós, Pai da Misericórdia, todos os vossos filhos e filhos, dispersos pelo caminho inteiro. e venha-nos para os vossos filhos. Acolhem com bondade ao Vosso Reino, os nossos irmãos e irmãs, porquê celebramos esta Eucaristia, pois nós estamos aqui, nesta época. E partindo desta Vita, e todos os que morreram da Vossa Reisade, uni-vos a eles, e esperamos também nós, saciados em termos da Vossa Glória, por Jesus Cristo Nosso Senhor. A todos os saciarem com a Vossa Glória, a veridade ao mundo, todo o bem e toda a graça. Recebemos em ação de graças, para as bodas em Budim, de Wilson e Thelma, em ação de graças São Bento, Nossa Senhora das Graças, Jesus Desenvolvioso e Espírito Santo. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, Amém. 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 Venha, seu reino, sobre nós Vós, os seus profetas, se ouvirá Retragai o caminho do Senhor Amém Sua noite, o Senhor vai esperar Preciando sua voz, ó Jesus Amigo, o noite, sua voz levantará Preparai o caminho do Senhor Amigo, o noite, sua voz levantará Toda a cidade unirá Toda a nação vencerá A voz que não é o deserto e o morrerá Todos os vales aterai Todos os montes aterai Preparai o caminho do Senhor Somos o povo, amado por Jesus Que o reino, seu reino, sobre nós Vós, os seus profetas, se ouvirá Preparai o caminho do Senhor Amém Como a noite, seu doido é estrela Amém Caminhando sua voz, ó Jesus Amém 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 Deus te abençoe 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 Deus te abençoe